Hello there! Estamos de volta com mais um podcast. Eu, Felipe, da OK Idiomas e a Clarissa, do Clá English for All. E hoje nós vamos falar com você um pouquinho sobre o behind the scenes do intérprete. Porque vocês olham o intérprete dentro da cabine, fazendo aquele mega trabalho, vocês acham que é tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente quer falar um pouquinho para vocês da nossa preparação, do nosso estudo, o quanto a gente estuda para estar dentro daquela cabine. E para a gente contextualizar, vou falar um pouco de um curso que nós fizemos, no último final de semana, que foi sábado e domingo, o dia inteiro. Clar, queria saber de você um pouquinho. Conta para a gente como foi o curso para você. Olá! Então, como o Felipe já falou, sou a Clarissa Tadeu, da Clá English for All. E respondendo a sua pergunta, Fê, quando fazemos um curso, as pessoas acham que, ah, vai fazer um curso, é tranquilo, é só para se aprimorar. Mas por incrível que pareça, nós sempre ficamos nervosos, a gente sempre fica tenso, ansioso. É como se nós estivéssemos indo fazer um evento. Porque sempre que fazemos um curso, é sempre com mais pessoas, no caso isso, acho que havia 20 pessoas, pessoas que são intérpretes e também estão se aprimorando. Pessoas ali que ainda não são, mas estão buscando a carreira de intérprete, por isso o estudo. E ele é muito rico, é muito produtivo, mas quando a gente se depara com 20 pessoas ali, que vão te ouvir, que vão te avaliar, pessoas que sabem um pouco mais, um pouco menos, ou pessoas que estão no mesmo nível que você, isso nos dá essa ansiedade. Porque são essas pessoas que nos ouvem, enquanto nós estamos praticando. Então, para falar, só para resumir um pouquinho do curso, pela manhã, no sábado, nós fizemos um módulo de interpretação consecutiva, que já falamos um pouquinho, tem um vídeo aqui falando sobre a interpretação consecutiva, que é aquela onde a gente ouve, a gente está ao lado do palestrante, não estamos em cabine. Ele fala por um tempo, 5 a 10 minutos, anotamos aquilo que foi dito, mas quando a gente fala anotar, não é anotar todas as palavras. Existe uma técnica, nós temos que ter um bloquinho, que tem o tamanho certo do bloco, e a gente tem que segurar dessa forma, para que possamos virar a folha, então tem que ser um bloco na vertical, e não um bloquinho na horizontal. É isso, né? Em pé. Em pé. E existe uma técnica, temos que passar, traçar a folha, escrever na diagonal, não escrever todas as palavras, nós escrevemos, às vezes, uma palavra, e com aquela palavra que é a palavra-chave, nós vamos interpretar o que ele disse, escrevemos números, escrevemos links, que seria o mas, o... Todavia, o tanto, porém. O tanto, porém. Então existem técnicas, não é simplesmente ele estar falando, que nem eu estou falando aqui, você aí vai anotando. E o pior de tudo é que o intérprete ainda tem que virar desenhista. Tem que virar desenhista. A gente tem que inventar desenhos para poder fazer sentido. Inventar, inventar símbolos, inventar, às vezes, usar os símbolos matemáticos, para que possamos entender, para que, às vezes, a palavra mundo, por exemplo, eu tenho, não sei você, Fê, mas eu tenho o hábito de só colocar um círculo, e aí uma bola, e aí eu entendo que aquilo é mundo. Então não é simplesmente... E aí você aí pode dizer, ah, mas você já estudou, já fizemos faculdade, por que ter que fazer mais um treinamento? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na consecutiva. É normal, né? Os intérpretes em geral. É mínimo o número de intérpretes que gosta e faz e corre atrás de consecutiva. Apesar de ser mais fácil, em algum aspecto, ela não é. Porque você tem que ter o que chamamos... Exige mais memória. Exige muito mais de memória. Exatamente. E nesse sábado foi muito legal, porque nós pegamos técnicas de anotação bem do comecinho mesmo. Bem do comecinho. Então assim, foram frases pequenas que a gente tinha que anotar. Foi muito legal, foi muito rico. E o mais legal é que não era só conteúdo, né? Era muita prática. Então, um pouco de conteúdo e prática, prática, prática. E o diferente é que nós não sabíamos o conteúdo que seria ouvido, o material que seria ouvido. A gente tinha o nome de quem nós iríamos ouvir, dos palestrantes. Mas nós não tínhamos os temas. Exatamente. Então, pra nós, todas as interpretações que fizemos, pra mim, pelo menos, foi bem desafiador. Porque nós não tínhamos, nós não sabíamos. E entre os intervalos de um palestrante pra outro, também ele colocava, a pessoa que deu o curso, alguns vídeos, que nós nem sabíamos que íamos ver e tínhamos que interpretar. Interpretar. Não sei você, Fê, mas eu fiz um vídeo, acho que fizemos juntos, o sobre felicidade. Provavelmente, foi. E, por falar, felicidade é um tema super fácil. Não é. Imagine, não é. E ela falava rápido. Falava rápido, tivemos que fazer do português para o inglês. Era uma cientista, uma professora, que falava sobre a importância da felicidade, na nossa vida. Como que podemos alcançar essa felicidade, que todo mundo fala. E ela dividia a felicidade em tópicos, né? Que ela falava de... Arquetipos. Arquétipos. Arquétipos. Que aí, na hora, imagine você, você interpretaria, como que você interpretaria a palavra arquétipos? Arquétipos. 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 E foi uma experiência que todos nós ali, como intérpretes, estávamos fazendo pela primeira vez, ninguém sabia. Então, cada um falou de um jeito. Foi até engraçado. Engraçado. Mas o legal é que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, pelo menos, o contexto. A mensagem foi passada. E no curso, eu não sei como que você se sentiu, quando fazemos cabine, como já falamos no vídeo, a gente sempre faz em dois. Então, a gente tem essa ajuda do nosso concabino. Que é, por exemplo, me perdendo uma palavra, o Felipe procura ali rapidinho, anota, põe um post-it ali e mostra pra mim. Então, ou eu volto rapidinho e falo, a palavra é essa, ou aguardo no próximo momento que ele vai falar e falo corretamente. Se falou errado, já foi, passa e vira o que segue. Mas, quando estávamos nesse curso, pela questão da pandemia, nós não podíamos. Então, ficávamos sozinhos na cabine fazendo vídeos de 20 minutos. Então, tínhamos que ouvir, tocar, fazer a interpretação, pra que todos nós, pra que todos que estavam ali, nos ouvissem e nos dessem depois esse feedback. E o mais interessante, pra gente não esquecer de falar, é que a gente dependia muito de relê. O que é o relê? Vamos falar de conceito. O relê é, eu estava com o fone lá fora, como se eu fosse a audiência, eu estava pegando a interpretação da Clarissa, que estava passando do inglês para o português, ou vice-versa, e eu voltando para o idioma. Então, ela falava do inglês para o português, eu pegava o português, daí ele voltava para o inglês. Então, a responsabilidade dobrava ainda, porque eu estava passando para outro intérprete. Isso é muito comum em eventos, por exemplo, onde se tem um palestrante da Arábia. Então, eles contratam o intérprete que fala o árabe, para interpretar aquele palestrante que não fala inglês, que só fala o árabe, como tinha lá, tínhamos lá uma amiga que fez para o árabe. E como o público não fala árabe, no caso, nós aqui, vamos supor que tem um evento no Brasil, e o palestrante árabe. Então, haverá uma intérprete que fala árabe. Essa intérprete que fala árabe, uma outra pessoa, fará, no caso, para o inglês, pode ser... Pega o português dela e passa para o inglês. Pega o português dela e passa para o inglês, se houver algum estrangeiro. E talvez, um outro intérprete tenha que pegar do inglês para o português, para interpretar para o público. Então, pode ser que haja aí, três, quatro línguas? Não, três línguas. Quatro, cinco. Então, depende. O ONU tem quantas, né? Muitas, muitas. Mas é como se fosse mais ou menos a ONU, só para vocês entenderem. Vinte cabines. Vinte cabines. E aí, a gente tem que pegar o relê do palestrante principal, e aí, daquele intérprete que está fazendo do palestrante principal, no caso. Esse é o conceito do relê. O que não é fácil, o que é mais difícil. Porque se a pessoa que está pegando aquela interpretação não souber entregar bem, eu, quanto intérprete, que estou passando para o público principal, não vou fazer uma boa interpretação. Então, se não tiver um bom contexto, por exemplo, uma boa estrutura do que ele está interpretando para mim, eu não vou conseguir passar a mensagem. Então, olha a complexidade disso. É uma organização grande. E esse curso foi bem bacana, porque nós fizemos muita prática de relê. Sim, bastante. Coisa que não tínhamos tido em cursos anteriores, então valeu muito a pena. E é exaustivo, porque ficamos o dia todo. Enquanto um está na cabine, o outro está fazendo relê, ou se não está fazendo relê ou não está na cabine, nós estamos ali sentados, mas fazendo a interpretação ali sozinho, para nós mesmos, para realmente praticarmos. Isso é a interpretação. A prática leva à perfeição. Então, isso que é realmente a interpretação, é praticar. Uma expressão bastante usada no meio da interpretação é a prática deliberada, que é essa prática constante mesmo. Os grandes intérpretes super renomados do Brasil também passam por esse negócio de prática deliberada com muita, muita, muita prática. Inclusive, a gente vai estar fazendo um curso, novamente, sábado, que é um grupo de intérpretes renomadas, que voluntariamente ajudam intérpretes na questão dessa prática deliberada. Por isso que é prática deliberada, como o Felipe já explicou. Então, todo último sábado do mês, chama a Mary Vox, e todo último sábado de cada mês, elas se reúnem, mandam todo o material para nós, a gente tem um concabino, tudo online, e fazemos essas práticas, mas é um trabalho voluntário. O legal desse Mary Vox agora é que não tem só a parte da prática. Tem a parte de você conhecer ferramentas novas, porque agora é tudo online, não tem como a gente fazer a prática presencial. e muitas vezes eu estou aqui com um cara que está lá em Fortaleza. Exatamente. E a gente está fazendo a mesma interpretação. E nessa prática deliberada, eu também posso interpretar um dos palestrantes, porque é como se fosse um evento a todas as palestras sobre temas distintos, e eu posso também me voluntariar a interpretar, pegar o relê, porque muitas vezes as palestras são em outra língua, então eu pego o relê, para que os intérpretes que estão ali treinando possam fazer a interpretação. E aí o concabino anota tudo o que está ouvindo para poder dar um feedback para o outro. Essa é a intenção da prática deliberada. O feedback é muito importante. Poder explicar para o outro o que ele tem que melhorar. Se é ritmo, se é velocidade, se é coerência, se é clareza, tem muitas coisas. Então, olha como a interpretação ela é complexa. Só para fazer uma, deixar bem claro, o relê, ele é usado na interpretação simultânea. Isso mesmo. Na consecutiva, acho que nem tem como muito fazer relê, né? Nunca vi. Porque senão o triplica ou quadriplica o tempo na interpretação. O tempo, exatamente. Mas a simultânea, por ela estar acontecendo, o palestrante está falando e a gente já está repetindo logo atrás, acontece muitas vezes três ou quatro línguas ao mesmo tempo sendo ditas, né? E para vocês entenderem, a simultânea é a modalidade mais comum, por mais que haja as demais como chachotagem, que já falamos aqui que é estar ao lado da pessoa interpretando o pé do ouvido, a consecutiva, o acompanhamento, que é você estar, fazer, por exemplo, uma visita a uma fábrica e todos terem que visitar aquele ambiente, conhecer as máquinas e a gente faz o acompanhamento. Mas a mais comum é a simultânea, que é essas que vocês veem em cabine, que estamos ali ouvindo e fazendo a interpretação. Até por redução de tempo, né? Porque a simultânea o tempo a mais é quase nada. É, porque acontece o... É concomitante. É, exatamente. Concomitante, o tempo é muito curto. É isso. Falamos aqui mais uma vez sobre a importância da interpretação que ela é. Se você tem interesse, quer se tornar um intérprete e gostaria aí de algumas dicas, não somos especialistas em interpretação, nós somos intérpretes, mas se você quer saber um pouquinho, deixa aqui no comentário e vamos ajudá-los. E assista aos nossos vídeos e podcasts que tem vários falando de interpretação. Isso mesmo. Deixe seu like e até uma próxima.